O Flavio, destruíram! Que engraçado! De quem? De quem é isso aí? Viva lá, você tá ocupando! Quem é que tava? Quem é que tava? Não vai aparecer aqui, foi nunca! Faz favor não, pega no meu controle, viu sim? Não, não! Então pega no meu controle, viu? Viva lá, você tá ocupando!